Há o silêncio que ainda me estrodece Com incerteza não pertença ou para ti sou guest Está tudo inverso e o mundo diverso é um dissabor Quando nunca houvesse que me visse o verso e ouvisse a cor Ouvesse amor e essa dor aceder Eu não sou ameaçador, o meu sabor é saber O que faço não é básico ou o máximo por um clássico Não é fácil de cada frase, cada traço do meu A5 Maravilha é vida, é a vinha que eu engarravo Tua na minha, eu nunca sigo a mesma linha, eu paragravo Tenho sede na cabeça e a cabeça no dedo Mas quando sonho tenho medo que adormeça na rede Há suor em cada poro, organizo o que eu decoro O indeciso eu deslizo e é por isso que eu demoro Faço algo que eu adoro, ignoro o prazer ruim Eu não quero ser o melhor, é o melhor a fazer de mim Nunca tive uma ambição com a ilusão de uma aderência Porque ter a profissão não é missão, é consequência Não me renda a influência na falência e o direito Não preciso de uma venda, não sou deusa do direito O meu livro é exclusivo e é universal Fui compulsivo no cursivo e não morri vassal Que a Sony digital ganha a noção da lente Para um dia ser imortal como a nação valente Visão fluente é quando a mente me elucida É que eu sigo em frente e nunca retroceda na subida O segredo para a saída não é subir altitudes É quando aponto o importante, é quando meio virtudes A glória mora onde eu pertenço e o apreço Onde cora e eu estou preso, este peso que me ancora O som desemprego-me, a zona supertome Sonda que ambiciona, ninguém sonha sem mordome Preputos radicais, nada é fé de ser antigo Mas eu não vou ser mais um arquiteto sem abrigo Não entro na moesa e não caio incerteza atrás Um dia há muito tempo, não tenham talvez atrás Sendo assim, a cena sai sem pressões Sinto som, sem pensar e sem trações É trajetória de outros craques de outras gerações Onde histórias, onde fracos têm orações Sendo assim, a cena sai sem pressões Sinto som, sem pensar e sem trações O criação, cria alunos com informações Não há dumos, chocardumos e recordações Se a arte é altruísta, eu nunca ouvi no topo Porque o trono é egoísta, nada filantrope Lancei-me e nunca basei, assim que saquei o dobro Estou grave pelo passeiozito, saquei o globo E guardo notas, rotas, poliglotas Eu deixo o modelo em sol, haver o sol e voltas Porque fazer um álbum se ele dura meses Por vezes sinto que ainda estamos na moldura presos Na era pura, estão todos na cultura tesses Quando a vibe era inseguro, eu sou da altura desses Sem prazos, sem preços, sem maços, sem treços O princípio do início ainda mantém silêncio No meu ofício que é difícil é manter silêncio Agora há muita coincidência, parece coincidente Foi tudo um acidente, não há uns parecimentos No tempo em que eram só maquetas, os rappers eram autores Cantores eram poetas e poetas eram pintores Eu soube o que é coragem, quando a luz era uma réstia Eu sei que há uma miragem na indústria da modéstia Eu vim da arte, rima séria, quando o clima é intenso Uma era linda, quando ainda ninguém ria por extenso E hoje em dia não há sabedoria, sem noção, sem senso E a maioria são uma diversão, sem irocense Eu vou em semanas, veterano, e tu quantos sentes? Na life de mil e cem romanos, cem romanos, centes Que ainda rimam e fazem trabalhos consistentes E nunca ficam à espera que um dia tu sustentes Vi sonhos divinais, vi ilusões e ilusões que trazem muitos afinais O assédio não me embala e eu na calma nem respondo Hão armas em que escondo, almas em desconto Prefiro fazer tripos invulgares no meu kit de cinco lugares Vou para longe, não me fixo, sem ver cliques e polgares Eu só digo obrigado por viver com a grave Por ter uma vida assim e não assim ao quadrado Sendo assim, a cena sai sem pressões Sinto som, sem pensar e aceitações É trajetória de outros craques de outras gerações Mundo de histórias onde fracos têm orações Sendo assim, a cena sai sem pressões Sinto som, sem pensar e aceitações O que é assunto, cria alunos com informações Não há dumos, chocardumos, sem reputações Sendo assim Para toda a gente que o facilita, na escrita Para toda a gente que acredita no que faz e no que fez Para toda a gente que ouve sons mais do que uma vez Que sabe que ela assume, natural